e fala turma vamos nessa aqui mais um vídeo né e muito trabalho uma chuva de ricos aqui ok então fica até o final do vídeo para não perder nada é daqui para a última aba é só ícone então fica ligado aí ok vou tentar ser bem rápido possível claro não vou explicar em detalhes o que é muita coisa e você pode acabar perdendo a chance porque esses é drops aqui eles não duram tanto tempo assim tem um limite de pessoas e é bom aproveitar logo ok então tá mais para passar as iguais nem ensinar como funciona tudo porque não tem condições também qualquer coisa deixa comentário no vídeo eu vou tentar ajudar o que eu sei que são pessoas inteligentes e não vai ter dificuldade a que você vai se juntar no twitter e twitter lá beleza segue no twitter e retweeta lá um link deles no seu no seu twitter aqui o canal do telegram né se juntar o telegram aqui você coloca e mail é nome do twitter e nome do telegram e a sua carteira que vinte e via pra eles pronto você já logo tem o seu link de referência só compartilhar beleza aqui a ip e ip e perion é bem interessante essa moeda então vamos aí né aproveitar aqui mais outra equipe social é como se fosse uma rede social mas só que de criptomoedas aonde várias pessoas que fazem investimento descobrem novos investimentos ou descobre alguma nova moeda eles divulgam aqui você também pode fazer isso também divulgar a referência lá no seu site plataforma é só vim aqui você divulga que faz várias coisas estão cinco moedas é uma moeda também ele dá cinco pra você e pra a pessoa que você referir beleza tem funções aqui geral perfil privacidade sem a que você verifica sua conta não pedi a documentação é isso com a pode ser a carteira de motorista identidade você segurando ela e somente a foto também então você já sabe como é funciona esse esquema né vem aqui confere tem várias funções aqui do outro lado também meu álbum cripto blog cripto mercado cripto meus cripto produtos aqui onde você pode fazer divulgação aí de iguais ok várias coisas e pode ler nessa plataforma bom vamos lá né que o link de referência pode compartilhar que tem outras funções vão fazer aqui em cima também ó beleza então dá uma varrida geral aí no site para você entender melhor aqui é a wallet em boot eles estão dando 50 moedas e segundo eles vão dar 50 moedas todos os dias abaixo você fazer com as umas coisinhas aqui é quando você quer criar seu cadastro vai se confirmar no seu e-mail quando você logar nessa página aqui nesse botãozinho você clica aqui ó ele vem para cá ó informações pessoais conta conecta conectada que você vai conectar algumas contas suas aí você vai ganhar todo dia bolas aqui segundo o que eu entendi na plataforma pode ser o link de reddit é só você clicar aqui e ele vai aqui ó dessa na pressa cozinha aqui você clicar aqui ele vai mostrar outras coisas aí ó apicultor falando sobre a cultura nessas coisas aí ó eu não entendi como é colocar aqui tá pedindo o link de url do link de introdução e sugestão você pode dar aí uma falar um pouco sobre isso né lá no linked e pega o link lá o seu rl como você compartilhou coloca aqui e sugerir tradução a ele né eles estão falando que aqui sobre essa apicultura e você pode dar um parecer lá algo desse tipo né eu eu estou entendendo dessa forma ok mas vamos dar uma analisada aí faz o cadastro que importa é a moeda beleza e vamos aqui a outra é a e corrupia mais fácil é e-mail a sua senha aliás né o e-mail e a carteira pronto você logo aqui ganha 300 moedas compartilha o link e sai ganhando mais aí com bônus e com de convite ok eu não fiz o vídeo mas eu deixei um link em outro vídeo meio que eu fiz ontem e algumas pessoas se inscreveram é muito obrigado lógico e já tem algumas moedas aqui aproveitando olha o canal aí que tem um vídeo muito show de bola daquela moeda verde lá e tem um posto um vídeo ontem de um airdrop e ele só dando 100 moedas no valor de 500 dólares a moeda tá lá no marco de cap já vale 5 dólares e 33 ontem estava valendo isso que a ver a ver a ver a ver a ver de vex em vex em se não me engano mais ou menos isso ok confere o vídeo aí o vídeo que eu postei ontem pela madrugada hoje pela madrugada aliás ok se você não viu ainda esse vídeo preencher drop só até o dia 1º agora de maio de março né e você vai ganhar 500 dólares na mulíza lá que o top deles é show de bola ea moeda também é show de bola de chance eu não me engano na moeda que é um telegram pessoal ok é ser dólar para que você vai entrar aqui na página vai sessãoado pra cá ó se clica que se juntar ao chat deles no telegram clique aqui vai pronto pronto usa outro grupo no telegram depois você volta e que você submite o detalhe de bom de bônus aí vão pedir socar o seu e mail você digita e mail envia aí depois eles pedem a sua carteira você coloca sua carteira aqui aparece um botão confirmar carteira você clica em sim confirmar e pronto está feito aí você pega o seu livro de referência sai compartilhando essa moeda dnn ok vou deixar aí também o link dela aqui é a cor mesma coisa vai aqui clicar em drop participar do drop deles e aqui é aqui das instruções e juntar no telegram compartilhar no facebook preencher o formulário que esse aqui em baixo nome sobrenome e mail nome de usuário do telegram nome de usuário do twitter é carteira tílian e o seu país aqui participar do drop pronto eles vão enviar um link aí você compartilha e está ganhando aí também com referência ok cor é que é o colo é um projeto interessante também relacionado a voo se eu não me engano é aqui é o w a o w w w w w a w eles vão dar aqui e aí vão sortear dez endereços com cinco mil moedas cinco endereços com mil moedas 50 endereços com 500 moedas e aí vai vai colocar apenas um e mail e a sua carteira lembrando já deixa o comunicado aqui se você criar duas contas com o mesmo e mail ou com o mesmo ip você vai ser banido que faz o cadastro vem aqui se um grupo desde o telegram que não tem link de referência não encontrei isso aqui apenas essa página e pronto e guarda até o dia 15 de março é aqui é uma é uma exchange no site de trade nessa moeda cripto eles estão aqui três moedas no cadastro mas você vai ter que verificar sua conta também então você vem aqui em conta e verifica sua conta ok a eles vão pedir seu documento né segurando a a foto e uma foto a foto do seu documento normal normal sozinha e você mostrando seu rosto segurando uma parte a segurando o documento beleza envia pra eles vai se tornar a pessoa verificada na três moedas por referência e também já tem moedas no cadastro pelo que eu entendi eles vão dar três moedas assim e também o que tinha né já vale a pena demais vai que aqui tem alguma moeda que não tem outros tênis sempre faço cadastro extensos por causa disso vou deixar que o link de uns três extensos para você aproveitar fazer seu cadastro ok porque ninguém sabe não existe uma moeda em uma mas não tem a outra você já tem um cadastro num já ajuda bastante que a maioria das extensos elas elas têm um quando chega um limite de pessoas negociando elas fecham os registros então é bom já tem cadastro em várias vamos lá né não vou falar sobre isso agora que é uma onda e grande né a mineração por cp uma moeda que não era para você que eu depois vou ver se eu acho um vídeo sobre isso aqui a mesma coisa truque investe é você vai se juntar ao canal dele quando você seguir aqui né vai se juntar o grupo deles lá volta aqui pra cá submite detalhe e mail carteira confirma que no botão que vai aparecer e isso é o link de referência aí você vai ganhar essa moeda aí truque investe muito simples também aqui é a express token vai vai fazer as trevas aqui a enviar o seu e mail a retwittar seguir no twitter e se juntar ao grupo do telegram que pode desbloquear o bônus deles aí tá muito simples também estou dando 10 dólares aqui nessa moeda express token beleza muito simples também você logo aqui com o gmail com facebook ou então você pode criar a própria conta né aqui é uma mineradora de roubos estou aqui um bônus bem alto aí de roubos e e segundo eles vão pagar modo que eu acredito que sim tem muitos aí que pagam um frio com motor money pro timone e aquela mão não sei o que e para essas montenador de roupas paga o modo frio beleza faz o cadastro que nome e mail sem repete a senha resolve cap t clica aqui e confirmar no e mail para logar o que vou deixar o link também pintos que te uso é a mineradora de roubos ok aqui a sintetis ao eles estão aqui se eu não me engano é 500 moedas no cadastro não estou enganado não fossem e sem moeda por cada referência né eu não fiz muito sobre ela mas eu deixei um link no vídeo que eu fiz ontem e algumas pessoas se cadastraram né mas um vídeo obrigado e tá aqui tem um 7 mil e 800 moedas dessa cint aqui tem painel depois fala que configurações e não pede para colocar sua carteira o que que funciona de referência e você sai compartilhando aí para ganhar essa moeda beleza aqui é outro token você vai se juntar ao airdrop deles né eles vão dar 300 moedas essa força você coloca e-mail carteira resolve o que é que se juntou ao airdrop deles né acho que eles vão dar um link de referência aí beleza e e talvez que ele por queira que você confirme no meio também aqui é a force 3 force tokens então faz o cadastro que também peixe o airdrop e vamos nessa né partir para cima das modas iguais aí essa aqui é a meu ring wallet é aqui estão dando cinco moedas agora estava 0,7 eles pedem aqui no login pra você quando você logo aqui eles pedem para colocar é verificar o e-mail e já tem que colocar aqui o seu e-mail nome de usuário e eu não te diga que foi a carteira de pedir a carteira não sei onde é que fica a carteira né aí depois eu vou descobrir isso aqui você pode dar uma olhada aí beleza aqui é essa moeda aqui é uma nova moeda também fondox né é uma das mais sérias que eu achei que eles pedem muitas coisas e a nova regra agora no mundo das criptomoedas lá fora é isso elas têm que identificar as pessoas nessas têm conta em banco e tal e que você vai ter que preencher o drop deles também é que cai drop aí vai aqui né e mail vai pedir o e-mail é primeiro nome e último nome é tio a carteira tira se juntar o telegram coloca o nome do usuário do telegram a seguir no twitter coloca o nome do usuário do twitter país é como você encontrou o airdrop você clica aqui ó por um amigo precisou não pesquisou no Google pelo airdrop alerta alguma coisa aí você escolhe aí pro amigo né pelo vídeo clica eu li salvo aqui vai pedir para você continuar e completar a verificação que é isso aqui nessas outras coisas cidade endereço número de telefone data de nascimento nacionalidade vai pedir o número do documento pode ser a carteira aqui você vai escolher carteira ou passaporte né eu sempre escolhi a carteira de motorista envia a foto para eles aqui segurando né seu passaporte a foto do seu passaporte aqui você fazendo o self segurando o documento embaixo do seu rosto ok envia para eles pronto tá feito completo vai concorrer as moedas ok acho que não tem mais nada né deixa eu dar uma olhada aqui acho que não não se junta o grupo deles no telegram também tá aqui ó se junta esses dois grupos aqui e tá tudo certo ok bom acho que é só isso depois eu volto com mais outras novidades aqui que tem mas é cheio de coisas não tô podendo explicar tudo agora o vídeo foi bem rápido para que vocês não perdem a oportunidade então valeu forte abraço e fui e aí